A todas e todos, em nome do IESP e o ERG, eu gostaria de transmitir o imenso orgulho que esse instituto tem de sediar o seminário Visões da Independência no Pensamento Político Brasileiro, um evento que procura dialogar, trazer para o debate público, para o mundo intelectual, essa efeméride evidente, essa efeméride tão importante para nós, que são os 200 anos da independência do Brasil. Também em nome do Instituto, eu gostaria de parabenizar os organizadores desse evento, o professor Cristian Lins, que está aqui ao meu lado, o professor Paulo Casimiro, o professor Elidiane Vieira, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Temos um agradecimento evidente a fazer à Fundação de Aparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa FAPERG. Esse evento está sendo completamente financiado, com recursos captados no edital de apoio a eventos da FAPERG. Para falar um pouco mais do evento, antes de chamar a primeira mesa, eu queria convidar aqui o meu amigo, o professor Cristian Lins. Bom dia a todos e todas, é um prazer vê-los aqui, velhos amigos, novos amigos, amigos que não viam há muito tempo, alguns muito antes da pandemia, inclusive. É uma felicidade estar com vocês aqui, nesse evento que visa, como disse o nosso querido diretor Fernando Fontainha, não sei se é celebrar, mas, enfim, recordar, enfim, um evento que serve, na verdade, para a gente fazer uma espécie de recapitulação, um reordenamento reflexivo sobre o pensamento político brasileiro no período da independência, da nossa independência, nesses 200 anos. Há cerca de um ano, como a gente, eu, o Paulo Henrique, e a Lidiana, a gente começou a pensar na organização desse evento, a gente tinha uma certa desconfiança de que, uma vez que a efeméride combinasse com a eleição, ela ia ter pouca visibilidade. Mas, eu acho que isso era uma, era quase um dever, o que que acontece? Essa forma de pensar de comemoração de efeméride, ela começa um pouco, assim, 15 anos atrás, na verdade, quando, no âmbito do grupo de pesquisa do qual eu participo até hoje, que é o Iberconceptos, começaram a ser comemorados os bicentenários dos países ispanoh-americanos, depois também das revoluções liberais na Península Ibérica. Então, eu sempre pensava assim, o Brasil foi o penúltimo país, que eu saiba, pelo menos, né? Isso devia ser 2007, 2008, então, quando chegar até 2022, né? Vai ter muito tempo para organizar uma grande efeméride, vamos ter as experiências dos outros países que vão ter chegado até lá, e a gente chegou nos nossos 200 anos, enfim, com 200 anos e 20 quilos mais, e, na verdade, essa é um pouco essa frustração não nossa, mas de que a comemoração da efeméride, por causa das razões políticas, não foi o que a gente imaginava. Mas o fato é que a gente vai organizar a nossa festa aqui, que é o que importa, né? E aí, então, não teria sido posto em pé esse evento se não fosse realmente também a iniciativa enérgica do Paulo Henrique e da Lidiane. Então, a gente vai ter três dias aqui de mesas, né? Sobre o pensamento político brasileiro, suas diferentes vertentes, questões metodológicas, de abordagem, abordagens relativas à historiografia do período, teremos conferência de abertura mais tarde, né? E amanhã veremos o pensamento político também, as suas diversas vertentes ideológicas, conservadoras, liberais, republicanos, também o pensamento político de outros países do mundo ibero-americano e uma última mesa dedicada a interpretações, né? De onde aquela questão, tem aquela famosa mesa psicanalítica, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos. A gente espera terminar com essa última mesa. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a participação de todos e devolvo a palavra ao meu queridíssimo diretor Fernando. Obrigado. Obrigado a você, Christian. Mais uma vez, parabéns pelo evento. Antes de te, com toda a amizade e carinho expulsar da mesa para a gente abrir, já começar efetivamente o evento chamando a mesa 1, queria só dizer que os 20 queijos não são só seus, não, tá? Todos nossos, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado por abrir esse evento comigo, Christian. E ato contínuo, sem mais delongas, e rigorosamente, dentro da programação, eu gostaria já, me despedindo do Christian, de chamar os componentes da mesa 1, história e pensamento político, problemas de abordagem. Essa mesa será moderada por mim mesmo, eu queria chamar um por um, por favor, que venham já compor a mesa, a gente já vai. Oficialmente, fiz duas vezes com uma hora de caixão. Por gentileza, venha para a mesa, professor Marcelo Jasmin, professor do Departamento de História, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e alguém que foi professor dessa casa por muitos anos e formou tantos alunos incríveis, sendo o Christian Lente apenas um deles. Muito obrigado, Marcelo. Quero chamar também o professor Paulo Henrique Cassimiro, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política pelo IESP-UERJ, e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do IESP-UERJ, que também, por gentileza, eu gostaria de chamar para compor a mesa o professor Guilherme Pereira das Neves, professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Eu pergunto, Marcelo, Paulo Henrique e Guilherme, podemos seguir a ordem, tal como no evento? Fala primeiro Marcelo, depois Paulo, depois Guilherme, contemplo vocês? Deixa eu perguntar uma coisinha. Teria como mostrar três imagens do Departamento? Claro. Teria, foi bom. A gente vai providenciando enquanto os colegas falam. Vou pedir esse suporte aqui. Muito obrigado. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra. Está com a palavra o professor Marcelo Jasmin. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fernando. É um prazer enorme estar aqui mais um prazer em nossa casa. Minha casa, se vocês ainda me permitem, está aqui. Eu, na verdade, não devia estar aqui, porque eu não tenho nada a dizer sobre esses assuntos. Mas, quando você recebe um convite dos seus ex-alunos, tanto o Christian quanto o Paulo, fica uma coisa um pouco irresistível. Eu não consigo dizer não. Vou aprender ainda a dizer não. É um prazer enorme estar aqui com o Guilherme também. Um tempão. Estava tentando acerte ver com o Guilherme ali há quantos anos. Nós preferimos não contar, mas, de fato, tem muito tempo que a gente também não se encontra. Então, é um prazer grande estar aqui com vocês. Já peço desculpas que eu não vou poder ficar no evento. Porque nós estamos com outro evento acontecendo na CUC ao longo dessa semana, que está exigindo lá minha presença como diretor do Departamento de História. E o que eu vou trazer aqui para vocês, porque eu, de fato, não preparei um trabalho. Recentemente, foi publicado no ano passado, mais uma coletânea, foram duas, mais uma das coletâneas do Reinhard Koselleck, chamada Histórias de Conceitos, traduzida pelo Marcos Hedinger. Acho que vocês todos viram, não é? Eu trouxe aqui para ter certeza que é isso mesmo. É essa aqui. E essa tradução, feita lá pela Contraponto, mais uma aventura lá de César Benjamin, contou com a revisão de dois colegas nossos, que eu reuni para fazer essa revisão. Um deles, o Bernardo Ferreira, da UERJ, o outro, o professor Arthur Aziz, lá de Brasília. E no ano passado, ainda em conteúdo que eu queria, cursos online, etc., etc., eu resolvi fazer uma leitura desse livro. Eu tinha feito já, ao longo do tempo, a leitura de todas as traduções que foram feitas dos livros do Koselleck. E eu sugeri a eles, aproveitando essa oportunidade que a pandemia nos trouxe, de reunir as nossas turmas num mês, morar e darmos um curso juntos. E foi isso que nós fizemos. Online foi uma experiência extraordinária contar com a presença, com a discussão de Bernardo e Arthur. E realmente foi muito interessante. Nós nos dividimos a cada aula onde nós tocávamos o início da discussão, depois os alunos, animatíssimos também, apresentaram. E quando o Paulo mandou o convite, eu primeiro falei, não vou, não dá para ir, tinha um texto, falei, não vou escrever, não estou conseguindo fazer nada disso. Mas depois eu acedi afetivamente aos ex-alunos e falei, olha, o que eu posso fazer é um breve comentário sobre um dos capítulos desse livro de Koselleck, que é o primeiro da coletânea, que se chama História Social e História dos Conceitos, que é um artigo de 1986, e que curiosamente tem o título invertido de um artigo anterior, História dos Conceitos e História Social, que está publicado lá no futuro passado. Eu até tenho uma hipótese dessa inversão, porque eu acho que aqui, nesse capítulo, ao contrário do outro que Koselleck vincula História Social e História dos Conceitos, mas a separa de modo muito claro, inclusive discutindo metodologias próprias, do que seria uma disciplina ancillar da História dos Conceitos em relação à História Social, nesse texto aqui, Koselleck, digamos, radicaliza, eu acho que até ontologicamente, mas epistemologicamente, a necessidade dessas duas histórias articuladas. A tese principal do texto é de que não há História, senão, sendo História Social ou História dos Conceitos. Qualquer História é, simultaneamente, História Social ou História dos Conceitos, pelo menos do que diz respeito ao mundo do pensamento político e da política. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são alguns comentários que eu fiz no início, o que eu preparei no início daquela aula lá, para a segunda aula do curso, eu espero que tenha alguma utilidade para a reflexão. Quer dizer, o contexto desse texto é bastante teórico, é uma extensão da discussão dele com Gadamer, especialmente a repusa de Koselleck, a redução da história do pensamento, inclusive a hermenêutica, a leitura e a interpretação de textos, esse é o contexto geral que ele está trabalhando, em discussão, tanto com a emílio escontológica de Heidegger, mas especialmente com Gadamer. A polêmica mais direta está publicada no Estratos do Tempo, que é aquele texto que Koselleck prepara para a urgenagem aos 85 anos de Gadamer, e tem uma resposta também de Gadamer publicada. Então, vou ler alguns comentários e vou parar quando o tempo rugir. Já que é perremotes, estamos falando de monstros, então o tempo também rugi. Quanto tempo há mesmo? 20 minutos. 20 minutos. Está longe. Então, vamos lá. A primeira tese geral do texto é a de que, embora não haja história sem linguagem, a história não pode ser reduzida a esta última. A história não é, portanto, apenas interpretação textual, especialmente que é um conjunto de fatos materiais cuja existência se dá fora da linguagem, embora possam depois vir a ser narrados ou interpretados pela linguagem. Para dar dois exemplos, a que Koselleck se refere com frequência, o ato sexual e o assassinato. São fatos que podem se dar no silêncio, na ausência da linguagem, e que podem se consumar plenamente, embora a linguagem possa querer apreendê-los posteriormente e possa também interferir mesmo no momento do ato, ou de matar e de mato. Mas, de qualquer maneira, se distingue o ato sexual e o assassinato da linguagem que fala neles e que fala deles. Então, há fatos que se dão, nessa perspectiva, fora da linguagem. E há fatos também que não foram articulados pela linguagem na época em que aconteceu. É um outro fenômeno. Significa que há determinadas coisas que o conhecimento da história vai apresentar e que os próprios agentes, no contexto em que está sendo estudado, não tinham noção de o que estava acontecendo. Para dar um outro exemplo, também ao gosto de Koselleck, o tema da inflação. A inflação é um conceito moderno, se eu não me engano, descoberto pela moderna economia e política do século XVIII. Mas, uma vez formulado o conceito, a inflação definida como aumento geral de preços, o conceito pode ser lançado para trás e é possível, então, segundo Koselleck, e não só segundo Koselleck, estudar a inflação na Idade Média, na Antiguidade, por exemplo, sem que os atores daqueles mundos lá conhecessem a inflação. Eles podem perceber que alguns preços aumentam, mas a inflação não está ao alcance da compreensão deles ali, porque não tem a teoria nem o conceito, sem que sequer soubessem da existência desse fenômeno. De outro modo, uma terceira variante, a saída imediata dos campos de concentração e de extermínios nazistas no final da Segunda Guerra Mundial, gerou um silêncio profundo da maior parte dos sobreviventes que não tiveram condições de articular aquela experiência imediatamente pela linguagem. Ela só veio a ser, de modo geral, articulada, com as notórias exceções, pela via da memória e posteriormente. Eu estou dando esses exemplos para tentar tornar um pouquinho mais concreto, menos abstrato, a noção de que linguagem e história, aquilo que acontece e aquilo que diz o que acontece, que narra o que acontece, ou que fala no momento que acontece, nem sempre se corresponde. O que é, desde logo, uma dificuldade para concepções realistas de representação, aquelas que supõem que a linguagem apenas transporta para si ou em si, e realmente o que aconteceu fora dela, e para tentativas de história total, entendida como aquelas concepções nas quais a linguagem é capaz de dar conta de tudo aquilo que aconteceu. Essas perspectivas são recusadas explicitamente, diretamente no texto. Diz Cosélio, que eu cito na página 20, a história efetiva-se na antecipação da incompletude. Cada interpretação adequada precisa, portanto, desistir da totalidade. Fim da citação. Ao mesmo tempo, além dos fatos materiais que se dão fora da linguagem, além dos fatos que não são aprendidos pela linguagem à época que acontecem, há também um conjunto de estruturas costumeiras, sociais, antropológicas, que, segundo Cosélio, que são propriamente pré-linguísticas, ou seja, antecedem ao uso de qualquer linguagem. Aqui eu gostaria de fazer dois breves comentários. Quando Cosélio fala antropológico, ele não está se referindo aos usos que nós, ordinariamente, associamos à antropologia com muita frequência no Brasil, nos Estados Unidos também, especialmente a ideia de antropologia cultural, antropologia indígena, urbana e etc., que são antropologias que trabalham o âmbito da diferença, no âmbito da especificidade, eventualmente no âmbito da singularidade, no âmbito de determinados costumes, determinados grupos, determinadas práticas sociais, religiosas, culturais, etc. Cosélio vai usar o termo antropologia no sentido mais antigo, mais tradicional, mais frequente na língua alemã, na ideia de antropologia filosófica, tentando justamente aprender o que é da ordem dos universais, que constituem a experiência humana no tempo e que constituem o que ele chama de condições de possibilidade de toda a história possível. Aqui, no Sem O Que, uma história nem acontece, nem pode ser narrada ou conhecida. É um comentário suplementar a esse, porque com frequência nós falamos em condições de possibilidade, em Cosélio, que lembramos logo de Katz, as condições de possibilidade do conhecimento. Cosélio não está falando apenas das condições de possibilidade do conhecimento, ele está falando das condições de possibilidade da existência da história enquanto fenômeno. Então, é para a lei de Katz. Há um Katz aqui, claro, ele pode estudar conhecimento histórico, mas ele não está falando do conhecimento histórico, ele está falando também da história ela mesma. E quando ele usa o termo transcendental, nesse contexto, em outros, ele está falando justamente de condições de possibilidade da realização efetual da história e do seu conhecimento, simultaneamente. Ele usa esse termo transcendental. Isso deu uma boa discussão no curso, porque nós tínhamos dois germanófilos lá, Arthur fez questão de desenvolver esse ponto e Bernardo também comentar. Então, acho que é interessante trazer. Eu mesmo, durante um tempo, fiquei pensando sempre que condições de possibilidade se referia apenas ao conhecimento. Esse texto deixa muito claro que não. Também a própria história enquanto acontecimento. E o segundo comentário, que sempre implica uma certa dificuldade, mas que nos é já bastante comum, é que quando falamos história, estamos falando daquilo que aconteceu ou ocorrido na sequência dos eventos, dos fatos, ao mesmo tempo do conhecimento da disciplina que estuda os fatos, da narrativa desses fatos. Essas duas dimensões que, eventualmente, na língua alemã ganharam duas palavras diferentes, mas nem sempre modernamente, e temos o famoso capítulo 2, lá do futuro passado, sobre a dissolução dos tópicos da história mestre da vida, discutindo isso de maneira brilhante. É mais ou menos como nós falamos também em português hoje, a história em si e a história como conhecimento, acontecimentos e seu estudo, etc. Então, voltando ao que eu estava dizendo, as estruturas antropológicas que o Cosselic está falando, dizem respeito a essas duas dimensões, dos eventos, do seu conhecimento. Quais são as coisas que se repetem? Quais são as constantes que existem na vida humana, sem as quais não poderia haver história? Essa parece ser uma pergunta que está presente com muita frequência, ao longo de muitos textos de Cosselic, e a sua resposta apontará sempre para a existência de estruturas que seriam precedentes mesmo ao uso da linguagem. Imagino que a gente possa pensar que o pensamento político se elabora pela linguagem, mas que para que ele possa se elaborar há um conjunto de pré-condições não linguísticas ou pré-linguísticas anteriores à possibilidade de elaboração linguísticas, que deveriam ser peladas em consideração por aqueles que praticam a história do pensamento político. Eu, inclusive, fiz isso durante algum tempo. Fiz isso, quer dizer, praticar a história do pensamento político, mas não pratiquei a história, o conhecimento das estruturas antropológicas, tal como ele está sugerindo também. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, estou apenas dizendo que o Cosselic sugere que se faça a partir da sua longa experiência com a história conceitual. Ao mesmo tempo, também, só a linguagem, mesmo que posterior aos fatos que acontecem fora da linguagem, pode dar sentido a esses fatos. Estou, então, reunindo aqui várias coisas da tese geral desse texto, que me parece a tese geral desse texto, tal como eu li. Primeiro, uma distinção e uma não redução. da história da linguagem. Segundo, uma afirmação de realidades extra-linguísticas e pré-linguísticas. Terceiro, a realidade dessas estruturas, mas que só ganha sentido do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da tradição, do ponto de vista da transmissão dos acontecimentos do ponto de vista da história, pela via da linguagem. Talvez equivalesse àquela distinção que os alemães fazem entre duas palavras que a gente costuma traduzir como experiência, Erleiro, Nisea, Farmo. uma experiência vivida, que não necessariamente se articula na linguagem, embora possa se articular também, e a experiência transmitida. em geral, nas traduções, no futuro passado ser muito claro, quando o José está falando de experiência, ele está falando de Efá, ele está falando da experiência que é transmitida pela tradição, pelo conhecimento histórico, dos costumes, etc., mas sempre pela via da linguagem, enquanto que a experiência vivida pode desprover, ser desprovida da linguagem. Temos, então, um campo de problemas, todos eles referidos a essa complexa relação entre a história e a linguagem, que me parece bem difícil de ser estudado, de ser pensado, mas que é a tarefa da história conceitual conseliciana, de modo geral, e desse texto em particular. e justamente chamar a atenção, e problematizar, como esse fazer distinções, pensar do ponto de vista teórico, a distinção entre história e linguagem, ao mesmo tempo sabendo que a linguagem e a história estão conectadas de modo íntimo à experiência e no conhecimento. Mas é necessário manter analíticamente separadas a dimensão do que aconteceu e a dimensão da sua representação ou transmissão. Uma das maneiras pelas quais essa distinção vai reaparecer nesse texto, ela aparece no texto do tempo todo, em todas as partes do texto, isso está sendo discutido, é a abertura para discussão sobre as relações entre, de um lado, o que acontece na hora mesma em que acontece e o pós-evento, a história vivida por quem a viveu, a experimentou, de um lado, e de outra a história narrada ou a história transmitida que vem em seguida. O que vai nos levar, por sua vez, a uma outra discussão, que é a discussão entre sincronia e diacronia. O que pode ser aprendido no momento mesmo que as coisas estão acontecendo, inclusive por aqueles que estão vivendo o que está acontecendo, e o que só pode ser aprendido apenas por aqueles que veem depois e que olham para o seu passado e percebem ali algo que merece ser narrado. Sabendo que, ao mesmo tempo, e o texto todo faz essa postura da distinção e da reunião, essa é a dialética com o Selecão em vários textos, nesse em particular, muito mais claramente, do ponto de vista do meu entendimento do que em outros textos, sabendo que, ao mesmo tempo, essa distinção entre sincronia e diacronia é uma distinção analítica que deve ser feita sobre aquilo que acontece no mesmo tempo a sincronia daquilo que acontece ao longo do tempo, a diacronia, mas que não existe na própria experiência, sincronia sem diacronia e vice-versa. Na verdade, sincronia e diacronia não existem na experiência, existem na interpretação da experiência, e isso é a consequência das teorias da linguagem que são da predileção de Koselec, que não são as teorias de Soussia. Eu quis iniciar a apresentação desse texto dessa maneira, porque ao mesmo tempo em que estamos produzindo distinções, estamos pensando analiticamente, separando aquilo que aparece junto, mas que traz consigo uma diferença, linguagem, história, fato e relato, no evento, depois do evento, sincronia e diacronia. Precisamos chamar a atenção de que tais distinções analíticas, do ponto de vista da própria vida, aparecem com frequência totalmente misturadas na própria experiência. Isso aqui é um vício de linguagem, né? Eu estou falando, acabo de me dar conta, eu estou falando um absurdo. Estou falando que essas distinções analíticas aparecem na experiência misturadas. As distinções analíticas não aparecem na experiência. A experiência é a experiência, a vivida, né? Nós é que separamos na experiência dessas distinções. Me desculpem, mas foi bom falar essas bobagens, porque a gente pode corrigir alguma coisa ao longo do tempo. É bobagem, né? Temos aqui um campo complexo de estudos, e é a partir daí que nós vamos entrar, então, para dentro do texto. Esse pequeno texto traz consigo, eu diria, uma espécie de súmula para as principais questões teóricas elaboradas no âmbito da história dos conceitos de Kozele, que sempre articularam com a história social. Eu não vou fazer isso que está anunciado aqui, que seria comentar as cinco sessões do texto. Eu vou continuar aqui no tema mais geral, articulando as várias sessões. Talvez, se der tempo, eu entre em alguma sessão, mas não vou entrar. Na verdade, eu não quero que der tempo, eu vou ser mais claro. Uma outra maneira de dizer isso tudo, em relação a esse texto, é dizer que o texto tenta estabelecer, mais uma vez, as condições e possibilidades de todas as histórias, tanto as vividas por quem as viveu, como aquelas narradas posteriormente. Essa é, para Kozele, uma empreitada de viés antropológico, no sentido daquilo que é próprio é o humano, sem o que o humano não há. Pelo menos o humano no tempo não há. Então, há uma pergunta de como é possível que esse humano exista produzindo história, fazendo história, criando história, ao mesmo tempo, conhecendo as histórias que produz ou fazendo historiografia. Há uma tese específica no texto, que traduz de algum modo esse contexto mais geral, que eu estou apresentando aqui para vocês. É a tese de que história social e história dos conceitos, eu acho que aqui há uma diferença em relação ao texto anterior, de 1976, história dos conceitos e história social, que eu me referia, que está publicado lá no Futuro Passado. Então, eu vou repetir aqui. É a tese de que história social e história dos conceitos, não são recortes especializados da história. Quando nós falamos, por exemplo, história econômica, ou política, ou história da religião, ou quando nos referimos à história de alguma coisa. Toda história, para Kozele, é social, no sentido de que toda história trata de relações interpessoais ou de associações sociais. Mesmo a história das ideias mais estritas do senso, aquela mais antiga, dos antigos pensadores, dos filósofos, etc., deveria ser também, nessa reivindicação, uma história social, na medida em que, obviamente, esse pensador não pensa só consigo dele, nem apenas para si mesmo. Está pensando sempre a partir das relações interpessoais, a partir da tradição que ele herda, da qual faz parte, a partir da vida anterior, da sua vida contemporânea, dos problemas que estão postos no tempo, e, ao mesmo tempo, a produção de suas ideias, de suas obras, do conhecimento, do seu pensamento, terá sempre uma recepção, que será também, de algum modo, social. Nesse sentido, para Kozele, é que história social não é uma especialidade da história, com métodos exclusivos, embora ela possa ter métodos, aliás, quase sempre, segundo Kozele, interdisciplinares, toda história é história social. Mas, ao mesmo tempo, só é concebível, na perspectiva dele, a existência de uma história, de qualquer história, conceitualmente. Assim, toda história reivindicaria para que pudesse ser apreendida e narrada pelo historiador e compreendida pelos que ouvem ou leem as histórias ser elaborada e expressa conceitualmente. Aqui tem uma estabilidade, em relação ao que eu disse anteriormente, porque eu falei anteriormente, de que existem eventos, experiências vividas que acontecem sem a linguagem. Mas, se essas experiências não forem aprendidas pela linguagem, logo depois, a dificuldade da história se põe para se realizar. E o reconhecimento da história por aqueles que a vivem não se dá. Então, a linguagem necessária é mesmo para esse reconhecimento imediato. Embora, por vezes, como eu disse em relação ao tema da inflação, o reconhecimento do fenômeno só se dará a séculos depois. Mas, aqui, nesse caso, a história conceitual, a existência dos conceitos que têm sentido, a experiência, é intrínseca à própria atividade do historiador. O historiador tem que conhecer a linguagem local, o seu objeto, os conceitos que estruturam as possibilidades da vida naquele tempo, naquele espaço, e, ao mesmo tempo, tem que transmitir pela via conceitual na linguagem local do historiador o conhecimento que é adquirido. Trata-se, também, sempre de uma atividade de tradução. Isso é alguma coisa que está desde o início da origem da história conceitual do século XX, quer dizer, a origem é anterior ao século XX, mas, no século XX, quando a gente pensa em Otto Brunner, o medievalista austríaco, que é um dos grandes proponentes iniciais dessa história, dessa tradição da pecta cristista lá, que vai-se depois produzir o dicionário junto com o José Elek, etc., embora porra logo no início, o Brunner vai estudar a história medieval, a germânica, e vai-se dar conta em que os conceitos, vou separar aqui agora, que as categorias científicas que ele tem para dar conta dos conceitos da linguagem medieval, não se guardam. Então, ele está vivendo ali uma historiografia legal, liberal, especialmente do direito, do final do século XIX, que entra o século XX adentro, que separa, por exemplo, Estado e sociedade, que separa público e privado, que são separações a partir das... São categorias distintas a partir das quais os historiadores tentam aprender a experiência medieval. E a conclusão do Brunner é que os historiadores não chegam nem perto da experiência medieval, porque, quando você pensa nas guerras entre os domínios, por exemplo, dos senhores, as famólias, as falhas, as guerras entre os vários... Mas aquilo não é nem público nem privado, aquilo não é nem Estado nem sociedade. Aquilo é outra coisa. E como exprimir esta outra coisa, que não é nem uma coisa nem outra? Eu mesmo acabei de correr no erro de dizer sincronia e diacronia na experiência. Por quê? Porque isso implica uma dificuldade de lidar com a linguagem local, os conceitos das fontes, portanto, em relação às categorias analíticas que nós utilizamos. No caso do pensamento político, sabemos a dificuldade que tem. Vai falar de democracia, vai falar de liberdade, vai falar de república, vai falar... É um inferno, porque nós temos que as nossas categorias e eles têm lá as suas categorias. Aqueles que lhe vieram antes de nós. No caso do Dr. Bruno, eu acho muito interessante que o impulso inicial é falar na linguagem local. Então, ele aprende a língua e ele quer falar daquele jeito. O problema é que a gente não entende o que ele está falando. Então, como é que você traduz? Então, por isso, eu estou lembrando aqui que é o tema da tradução. Logo, a investigação sobre os conceitos da linguagem dos objetos, ou das linguagens dos objetos, depende, para a Koselle, que é a condição para a compreensão da história, tanto quanto o conhecimento da vida... Perdão, me enrolei aqui. Logo, a investigação sobre os conceitos da linguagem dos objetos, para a Koselle, que é a condição para a compreensão da história, tanto quanto o conhecimento da dimensão social da vida. Então, assim como a história social, a história dos conceitos, assim como a história social, a história dos conceitos, não é uma especialidade no sentido de um recorte historiográfico. Isso não quer dizer que não se tenha uma metodologia específica para apreender a conceituação. Nós sabemos lá, a homaseologia, a semaseologia, formas de conhecer os conceitos do passado e do presente, mas a conceitualidade deve ser entendida antropologicamente, no sentido que eu disse anteriormente, me parece, porque ela faz parte da dimensão da vida, o uso dos conceitos e a apreensão do conhecimento da vida histórica. Então, repetindo, quando dizemos antropológicos, estamos me referindo ao fato de que, para usar os termos do texto em questão, a história social e a história conceitual são dotadas de uma autofundamentação teórica. Então, elas não têm uma fundamentação exterior, como tem a história econômica, como tem a história política, como tem a história das ideias, como tem... Elas têm uma validade, o termo de que é, que se estende a todas as histórias humanas, sejam elas mais ou menos especializadas. Poderíamos, talvez, resumir isso tudo, dizendo que toda história é social e é apreendida conceitualmente, então não há história que não seja social e que possa prescindir da análise conceitual. Para terminar, vou só fazer uma citação aqui da segunda sessão do texto. O José Lick formulou isso da seguinte maneira. Cito. Sem informações sociais, sem os conceitos, com os quais tais formações, de modo reflexivo ou auto-reflexivo, tentam definir e vencer os desafios que se apresentam, não existe história. Na ausência de ambos os fatores, essa não pode ser nem objeto de experiência, nem de interpretação. Também nem de representação, nem de narração. Sociedade e linguagem são, portanto, pré-condições meta-históricas, sem as quais nem a história, nem a historiografia, não são concebidas. Fim da citação. Então, acho que é isso que ele está falando, quando diz antropológico, quando se refere ao meta-histórico, quando se refere à auto-fundamentação teórica, pelo menos eu estou lendo assim, são pré-condições, por mais duas vezes, também não linguísticas, sem as quais não existe história. não é história vivida, nem historiografia. Eu achei que valia a pena trazer esse comentário. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Marcelo. Imediatamente, já passo a palavra ao próximo expositor dessa mesa, História e Pensamento Político e Problemas de Abordagem. Por favor, Paulo Henrique, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos e todas. Essa quarta-feira é chuvosa no Rio de Janeiro. Queria agradecer, não agradecer o convite, porque não fica bem agradecendo o convite, e dizer que, enfim, estou muito feliz que a gente tenha conseguido tirar do papel esse evento, esse seminário, com todas as dificuldades, né? Dificuldades administrativas, em termos de recursos, e a gente contou com a ajuda da Faperge, ajuda fundamental, né? E dificuldades, enfim, de se organizar um evento num período tão curto de tempo, né? Na verdade, eu não tive tempo de... Vou um pouco arrombar a porta aberta aqui, né? Eu não tive tempo, por conta das próprias questões de organização, de preparar nada original, novo. O que eu vou trazer são alguns apontamentos aqui sobre a discussão, uma discussão que eu tenho tentado ampliar e elaborar, sobre a relação entre história e teoria política. Algumas coisas estão escritas, outras que eu estou pensando ainda. Pensando a relação entre esses dois campos, que não são a mesma coisa, né? Não são a mesma coisa. E, na verdade, pensando a possibilidade de se afirmar uma abordagem histórica da teoria política. E que pressupostos teóricos, metateóricos, epistemológicos, estão envolvidos na defesa de uma abordagem histórica da teoria política. Então, como eu disse, eu não pretendo expor nenhuma grande novidade aqui, mas eu queria problematizar, do ponto de vista teórico, algumas questões, né? Que provavelmente, enfim, vão aparecer e vão ser ampliadas nas apresentações nos próximos dias, que tem a ver com o trabalho que a gente faz, né? Dentro da área de teoria política, de pensamento político-brasileiro da ciência política, né? Esse diálogo com a história, o lugar que a história ocupa como um campo de interseção, mais do que de interseção, de diálogo com a teoria política, com uma certa teoria política, né? Então, vou começar a leitura, né? Eu parto da pergunta, o que significa, então, quando falamos em uma teoria política histórica, né? Histórica, perdão. E não apenas uma história das ideias, das narrativas sobre a política. O que justificaria o pertencimento de uma abordagem histórica ao campo da ciência política em geral e da teoria política em particular, no lugar de relegarmos essa função, de tratar as ideias políticas apenas à história e à historiografia? Que questões pertinentes à teoria política podem ser aduzidas nas discussões sobre a história das ideias? Uma das questões que eu estou tentando pensar e problematizar. Há algumas décadas, ganhou grande projeção no debate da teoria política o célebre texto do filósofo William Gale sobre os conceitos essencialmente contestados. Essa natureza contestada, os conceitos políticos, né? Vou explorar muito o argumento do Gale aqui, tem a ver com o fato de que eles não têm uma função apenas descritiva, né? Mas, principalmente, o que ele chama de avariativa, né? Ou seja, a construção do significado de um conceito está associada dos conceitos políticos, está associada a um juízo sobre o seu valor. O exemplo por excelência de um conceito disputado ou contestado por Gale é o que ele chama de sua natureza avariativa é o conceito de democracia, né? Que ele afirma, abre aspas, né? O conceito de democracia que discutimos tem caráter aberto, sendo a política a arte do possível, objetivos democráticos se expandem ou retraem segundo as circunstâncias, se alteram e as conquistas democráticas são sempre julgadas à luz dessas alterações. Fechados. Assim, o conceito de democracia poderia ser identificado por alguns elementos centrais, é claro, né? que permitem que essa palavra ainda faça sentido, né? A ideia de um governo da maioria, a ideia de igualdade entre os cidadãos e o direito à participação na vida pública. Contudo, o significado preciso e o peso que cada um desses conceitos subsidiários exerce na rede de crenças e valores políticos em uma sociedade em um momento histórico preciso diferem consideravelmente. E é justamente a disputa pelo seu significado que caracterizaria para Gale a empresa contestada dos conceitos políticos. A sua tese tem desdobramentos importantes e recebeu atenção variada no debate acadêmico, né? Sobretudo na teoria política analítica. Não interessa-nos aqui, contudo, reconstruí-los, mas sim determos-nos em um dos argumentos finais do texto. Buscando antecipar-se às objeções que seu artigo levantaria, o autor nos lembra que um conceito de teoria pode ter dois sentidos distintos. Um sentido lógico, referido ao... e via de regra, ele tem essas duas dimensões, né? Um sentido lógico, referido ao conjunto de regras internas ao discurso, ao discurso, perdão, que manifesta o seu uso, e um sentido histórico, que refere-se ao conjunto de condições que levam ao seu significado específico e às quais ele se refere. Para o autor, confundir esses dois sentidos é cair em um problema teórico complexo, né? A conclusão é que conceitos de natureza variativa, como ele chama, conceitos como a democracia, por exemplo, não podem ser tratados apenas em seu sentido lógico, ou seja, no sentido da coerência interna do conceito num discurso ou numa série de textos comuns que dialogam entre si, por se referirem a conteúdos de natureza instável e disputável. Quer dizer, para o Galli, mesmo o raciocínio analítico mais sofisticado a respeito de problemas como a democracia, a justiça ou os direitos, envolve necessariamente estabelecer o seu ponto de partida à luz de uma rede de significados prévia e premissas teóricas compartilhadas, bem como de uma avaliação sobre as premissas que ele pretende rejeitar, reparar ou reiterar. Então partamos aqui de modo provisório da seguinte premissa, aduzida do texto do Galli. Não é possível uma reflexão sobre conceitos políticos que não envolva em algum grau uma discussão sobre as variações do seu conteúdo. Evidentemente aqui é algo que estaria em diálogo com a... poderia abrir um diálogo a partir daqui com os problemas colocados pelo COSET. Eu não vou fazer por razões de economia de tempo. Mas dessa premissa, do ponto de vista do texto do Galli, ela não é possível derivar a necessidade de algum tipo de abordagem histórica da teoria política. As formas como os autores se apropriam da teoria e os conceitos de seus antecessores para reformular suas próprias reflexões já seria por si só um modo de pensar a variação do conceito que não necessariamente envolvem uma abordagem cuja metodologia ou cuja perspectiva é necessariamente teórica ou necessariamente se apropria necessariamente de um instrumental trazido pela história. Então, a pergunta que sobraria disso é o que na teoria política necessita, portanto, ser apreendido historicamente ou por uma forma de abordar o problema teórico que dialoga necessariamente com a história. Essa é a questão. que ele associa na verdade a reflexão sobre o conceito fundamental da política moderna da democracia a sua natureza como eu disse aberta e discutável. Se a democracia é um conceito essencialmente contestado é ou conceito essencialmente contestado por excelência isso significa dizer que sua compreensão passa em algum nível por aprender como essas disputas com significado se dão e portanto o domínio do histórico passa a ser fundamental para entendermos o percurso da democracia ou da democratização para falar como o Downer e seus dilemas e possibilidades de transformação. Isso, enfim daí é possível derivar a necessidade de alguma dimensão que aboque que dê conta do problema da relação entre a reflexão sobre a democracia e a história do ponto de vista teórico. Enfim mas o que se disputa exatamente quando se disputa o significado de um fenômeno político como a democracia o universo de disputas em uma ordem política pode ser sintetizado weberianamente como a competição pelo acesso a recursos e a esfera de decisão e controle dos mecanismos de coerção que em última instância definem o uso do poder. contudo em qualquer ordem social em que práticas comuns estejam razoavelmente utilizadas o poder como qualquer instituição social é exercido por meio de mediações que permitem a compreensão ampla dos códigos que regulam essas práticas. Dito de outro modo a produção de um órgão social exige que a relação entre o exercício da coerção e a existência de normas que tornam a legitimidade desse exercício compreensível e estável seja mediada por representações sobre como se organiza e como deveria ou deve se organizar a vida comum. Mas, para voltar ao problema da democracia nós poderíamos nos perguntar qual é a especificidade lógica da produção de signos sociais e de mediação das relações políticas mais especificamente no caso do processo que nós chamamos de democracia sociedade democrática ou Estado social democrático para citar o Tocqueville. Eu responderia de forma sintética e faço uma referência rápida não vou adentrar não teria tempo a discussão sobre o Lefort sobre o problema da democracia que a democracia é caracterizada sobretudo por uma perda na hegemonia estável dos modos de reprodução e produção de representações sobre a ordem política que caracterizavam o mundo imediatamente anterior ao seu desenvolvimento. Poderia entrar por exemplo por essa seara mais uma vez pela discussão do Coselec mas aqui eu estou fazendo uma referência ao Lefort por economia de argumento uma referência ao conceito clássico do Lefort de lugar vazio do poder. Em síntese o que nos importa reter aqui dessa discussão Lefortiana sobre o lugar vazio do poder é a ideia de que definir a democracia em termos de produção de representações políticas que organizam e dão sentido à ordem social pressupõe reconhecer o fato inescapável de que a existência de um corpo político que hegemonizava a produção dessas representações não é mais possível. ao mesmo tempo é no nível das representações políticas que o conflito social o confronto entre os que estão dentro e fora o confronto entre os possuídos e dispossuídos entre os reconhecidos e não reconhecidos é traduzido nas democracias a criação de representações políticas que serão convertidas em instituições sociais exige nas democracias modernas algum espaço mais ou menos aberto à disputa mediada por sua vez por outras por representações sobre o que a política é e o que a política deveria ser mais ou menos representações mais ou menos fixadas numa ideia de instituições fundamentais que recurram acima do político o que nós poderíamos chamar de busca por uma ordem constitucional enfim eu levantei essas várias questões da teoria política sobre o problema das representações sobre a política do significado disputável dos conceitos da ideia de democracia como um processo cujo significado é aberto à disputa para chegar numa conclusão em duas conclusões gerais que eu queria trazer aqui creio que o desenvolvimento dos problemas centrais de uma teoria política histórica ou da proposição de uma teoria política histórica que se dedica à interpretação de fenômenos por exemplo como a democracia que buscamos explorar até aqui pode ser sintetizado da seguinte forma dado que a democracia é uma experiência política marcada por sua indeterminação inicial e pela condição de disputa dos significados políticos e de suas representações uma teoria política histórica precisa se deter fundamentalmente em dois elementos um a interpretação dois elementos que seriam dois objetos privilegiados de um teórico dessa natureza um trabalho teórico dessa natureza a interpretação das disputas que dão sentido e que modificam o sentido das representações políticas fundamentais que organizam a democracia estados partidos instituições modos de competição política ideologias formas de reconhecimentos formas de identidades políticas concepções de cidadania em disputa e dois a compreensão de como essas representações permitem-nos entender as possibilidades e limites do processo de democratização ou seus eventuais recursos não é a questão pertinência com as discussões contemporâneas sobre sobre recursos na democracia essa segunda esse segundo ponto que eu estou ressaltando é o que a gente poderia chamar de dimensão que a gente poderia chamar na falta de palavra melhor de dimensão crítica da teoria política que se aproxima de uma abordagem histórica então eu queria me deter brevemente nesses dois problemas quando se trata de refletir sobre o pensamento político brasileiro ou pensamento produzido no Brasil ou de forma geral talvez na América Latina de modo mais geral nessas sociedades em que a conformação do moderno vocabulário político o vocabulário político sobre a representação sobre os partidos sobre as formas de constitucionalização do regime as formas de competição política oligárquicas no primeiro momento mas palatinamente expandidas não se articulou a gente sabe é óbvio estou falando aqui porque é composto de pessoas que conhecem isso muito melhor do que eu da mesma modo que isso se articulou no continente europeu nos Estados Unidos a ampliação de uma difusão de um vocabulário constitucional liberal a partir do século começo do século XIX no final do século XX mas sobretudo começo do século XIX para marcar o período de independências vários trabalhos sobre isso eu mencionaria um trabalho fascinante do Zé Marinho de Carvalho da Lúcia Bassi do Marcelo Basile com os panfletos da independência que mostra esse vocabulário esse vocabulário liberal aqui um momento fundamental que a gente está marcando hoje a data essa difusão do vocabulário constitucional e liberal no período ocorreu ou difusão ou ao menos a intensificação dessa difusão como resultado de uma crise política no caso específico do Brasil provocada pela invasão napoleônica da metrônia como nota uma série de outros trabalhos entre outros trabalhos do Javier Fernandes Sebasti a mudança conceitual que se operou mais lentamente na América se operou mais lentamente na América e Béria que embora tenha depois se acelerado embora tenha depois se acelerado ainda assim estava longe da maturidade quando esse período de mudança conceitual terminou no velho mundo embora regida por constituições liberais as jovens nações independentes na América Latina passaram boa parte da primeira metade do século XIX lidando com a difícil organização de um Estado Nacional e a ausência de um consenso entre as elites sobre a distribuição do poder e a forma institucional de plasmar essa distribuição a despeito de um vocabulário liberal comum levou o continente a uma série de guerras conflitos civis fragmentações dos sonhos de unidade no caso das repúblicas hispano-americanas exceto o Brasil que comparativamente conseguiu um maior consenso entre as elites agora autóctones e a estabilização de um arranjo institucional enfim mais uma vez como eu disse eu não quero me deter muito nessa discussão ela vai ser vista e revista aqui nos próximos dias mas o que eu queria reter aqui quando eu trago o exemplo do Brasil da América Latina para dialogar com o problema teórico que eu apresentei anteriormente é que a despeito desses deslocamentos fundamentais que o cristianismo chama de nossa condição periférica e que evidentemente precisam ser absorvidos e levados em consideração pelo intérprete desse processo de construção de uma linguagem política na América Latina é possível ainda assim dizer que o desafio teórico que nós enfrentamos para interpretar o processo político aqui se refere a problemas teóricos que são os mesmos colocados pelo menos do ponto de vista geral os mesmos colocados para uma discussão teórica mais geral como eu referi anteriormente como é esses atores políticos no contexto de formação de uma nação independente repensar a própria ideia de comunidade política não mais como um espaço que deriva sua existência no corpo soberano do rei mas como uma esfera relativamente aberta na qual a invenção jurídica do indivíduo cidadão dotado de direitos plasmados numa constituição ganha alguma existência real como fonte de legitimidade política é esse desafio teórico e político comum que une as experiências nesse momento inicial do processo de constituição de um regime de formação de um regime constitucional que pode ser definido como um processo inicial do grande processo de democratização que ocupa o final do século 18 do século 19 do século 20 o momento de constitucionalização dos regimes políticos portanto bom restaria responder a segunda questão que eu coloquei inicialmente sobre como responder ao segundo problema que eu levantei que é a discussão sobre como a interpretação dessas representações sobre o mundo político nos permite entender as possibilidades e limites de um processo de democratização e os seus eventuais recursos aquilo que eu chamei a atenção como uma dimensão crítica da abordagem da teoria histórica nós poderíamos nos perguntar por exemplo se o rigoroso contextualismo histórico não poderia ser justamente criticado por um possível déficit crítico poderemos nos perguntar também se as limitações da compreensão das doutrinas e linguagens políticas colocadas diante digamos assim das aporias da realidade material do atraso do continente o déficit de cidadania de justiça a escravidão não seria uma limitação teórica fundamental para lidar no campo da teoria política com uma abordagem histórica instigada pela necessidade de compreensão dessa aporia entre as ideias e a realidade incontornável do atraso uma reação comum ao enfoque da história das ideias dedicado ao estudo sobre o Brasil constituiu na análise de como as ideias europeias uma vez transportadas para um ambiente distinto daquele onde se originaram distorceriam-se diante de dificuldades reais da sociedade brasileira assim o universalismo das doutrinas liberais na Europa dos Estados Unidos na virada do século XVIII nessa perspectiva de interpretação crítica como liberalismo ou federalismo revelariam suas limitações ao serem cooptadas pelas forças conservadoras ou oligárquicas que mantinham o mando político das redes colônicas a gente poderia pensar vários exemplos disso na literatura como por exemplo o pesadelo do imobilismo histórico representado no clássico de Harim do Fauro Os Donos do Poder contudo para alguns intérpretes pegar um outro exemplo que buscaram entender esse processo de alienação das ideias com relação aos processos reais do capitalismo a própria natureza da inadequação das ideias ao real é invertida em contextos periféricos como o Brasil como diria Robert Schwartz se na Europa as ideias universais do liberalismo buscavam encobrir o real a exploração do trabalho no Brasil as ideias na verdade expunham com maior clareza a realidade material do atraso da dominação produzindo uma fórmula como ele diz original de alienação diante da incapacidade de ocultar a dominação por trás do direito como procederam as constituições burguesas a partir de 1789 na interpretação marxista de Schwartz as ideias universais do liberalismo no Brasil reforçariam aí assim a sua natureza fora do lugar e por conseguinte exploriam com mais clareza as contradições do atraso eu acho que o que eu procurei demonstrar ou tentei esboçar até aqui como uma perspectiva de uma teoria política histórica isso afasta-se consideravelmente das teorias do desvio como essas por exemplo do Schwartz ou das ideias ou das ideias como formas de mascaramento de uma pretensa esfera efetivamente determinante dos processos históricos esse tipo de interpretação ou de modelo teórico estão sustentados na crença de algo que o Elias chama de uma crença numa historicidade transplantada por importação descolada de uma realidade histórica aí sim autêntica que não estaria aqui estaria fora permanentemente oculta pelo véu da ideologia colonial e sobre essa categoria de ideologia colonial totalizante a gente poderia incluir desde o reacionalismo ultramontano até o republicanismo mais radical na nossa compreensão esse tipo de interpretação a partir da ideia do desvio da inautenticidade elas na verdade não permitem entender a própria natureza política das ideias é justamente através das ambigüidades entre o pensamento e as condições materiais do atraso que podemos compreender as estratégias de inserção da periferia na modernidade as especificidades da trajetória da experiência de constituição de um processo de democratização na América Latina iniciada nesse período de 1819 com a constitucionalização dos regimes se refletem justamente nessa relação constantemente criativa entre linguagens cêntricas e a formação de uma cultura política nacional nas Américas independentes na América independente dos países da América independente que é algo que eu creio que nós vamos ver na prática nos pesquisadores realmente especialistas nisso no próximo dia essa tensão essa relação criar que eu estou chamando de criativa entre as linguagens cêntricas e a formação de uma cultura política nacional e para concluir o que eu estou querendo dizer é que é óbvio que as linguagens políticas do século XIX também foram modos de estabilização da dominação das elites políticas não é uma ignorar a sociologia política das ideias mas não porque elas sejam formas de mascaramento do real mas porque a realidade política seja ela mais ou menos crítica ou emancipatória só pode ser traduzida num imaginário que dá forma que representa as possibilidades de constituição de um imaginário institucional mais amplo um imaginário de cidadania de participação de direitos a teorização política é e precisa ser uma teorização sobre o que o Lefort chamava para citar o Lefort mais uma vez das formas da política a compreensão o que eu estou defendendo é que a teorização política é sempre uma teorização sobre as instituições instituições no sentido muito amplo é a compreensão dessa tensão entre o imaginário das formas políticas e os modos de arranjo e distribuição do poder onde reside efetivamente o segundo ponto que eu chamava atenção lá no início essa capacidade crítica de uma abordagem histórica da teoria política para concluir como nos referimos no começo dessa reflexão o que distingue uma teoria política histórica de uma simples história das ideias ou da narrativa sobre as ideias políticas é que ela está orientada não apenas para uma reconstrução da relação entre textos no caso clássico da antiga história das ideias que o Marcelo lembrou aqui mas por um que eu poderia chamar de um telos fundamental que é a possibilidade de interpretar os modos pelos quais se formulam e discutam as representações sobre o processo de democratização em telos é claro que é consciente e controlado pelo pesquisador não é inclusive como instrumento de comparação não é uma crença numa necessidade histórica bem entendida eu procurei sugerir portanto ao longo dessa discussão alguns rudimentos dos problemas de natureza teórica que nos parecem fundamentais para pensar a possibilidade de uma teoria política histórica e sobretudo da teoria política histórica que tem o objeto como objeto privilegiado o tema da democracia ela residiria em resumo e para concluir na sua capacidade de interpretar o percurso das disputas que dão sentido e que modificam o sentido das representações políticas fundamentais que organizam a vida de uma comunidade ao mesmo tempo que pode lançar luz sobre como essas representações permitam-nos entender continuidades transformações e promessas inconclusas de uma experiência política que existe somente na história obrigado aplausos 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 bom dia bom dia eu quero agradecer claro aos organizadores o convite para participar desse seminário que reúne tantos pesquisadores importantes a começar pelo próprio Marcelo e o Paulo aqui nessa mesa e nessa casa de muito prestígio ainda mais fazer o conhecimento também do Fernando como tentei deixar claro no resumo que olhei vou abordar de maneira um tanto enviesada o tema indicado pelo título dessa apresentação para destacar na perspectiva que me parece característica da abordagem de pelo menos alguns historiadores e para isso correndo o risco de ser acusado de cabotino aproveito minha própria carreira acontece está fácil está bom Zé bom vou mais ou menos seguir o texto em grande parte por conta da formação familiar escolar desde o mestrado de 1984 sobre a criação do seminário de Olinda dez anos depois de forma mais evidente com a tese e o estudo dos ex-lados pintados a seguir até um par de textos mais recentes em que abordei a questão dos bispos de 1882 a 1875 a presença da religião na história da América de fala portuguesa representou uma constante para mim o Paulo chegou a mencionar ideias ultramontanas e se virou para mim eu estou treinado a ver com se eu estou montando para o contrário por favor bom assim sendo após os desconcertes dos últimos anos em momento do bisetenário de 1822 julguei que cabia retomar a mencionada temática na realidade do meu ponto de vista guardo a impressão de que até hoje ainda não consegui deixar suficientemente claro o argumento que venho perseguindo desde o nascimento de 94 de modo que ele assuma a posição que imagina o cabelo na explicação de certos aspectos dessa sociedade perversa em que a gente vive com suas desagradáveis surpresas cotidianas nesse intuito sigo a própria trajetória delineada até aqui na dissertação a instituição era religiosa e seu fundador um bispo conhecido o que buscava de início porém era uma melhor compreensão das deficiências do processo educacional brasileiro em paralelo intrigado também pelos problemas que as peculiaridades da ilustração ibérica levantavam percebia a relação entre as preocupações reformistas de Rodrigo Souza Coutinho secretário da Marinha e do Travá de 1796 a 1871 e a atuação do prelado Azeredo Coutinho tendo por intuito a formação de uma elite na América portuguesa afinada com as ideias que ambos partilhavam cada um a seu modo contudo ao constatar em Pernambuco o desaparecimento das fontes internas no seminário que me prometiam os estatutos inviabilizou-se a abordagem que pretendia da primeira preocupação em mente a do ensino nos moldes daquelas conduzidas por pesquisadores franceses da época sobre a história da educação no entanto restava-me a dimensão política da iniciativa cuja exploração exigia a busca de documentação diversa e o aprendizado de meios próprios para analisá-la num caso como no outro estava longe de conceber àquela altura o papel central então desempreado pela religião que só aparecia por conta da natureza da escola e permanecia periférica como temática por indicação de alguém entre os muitos que me ajudaram o mestrado servia também para revelar uma variada coleção de requerimentos de onde a partir da relação dos matriculados no seminário de Olinda em 1800 disponibilizado por José Antônio e Gonçalves de Mello puderam extrair dados biográficos para alguns dos alunos tais requerimentos relativos à diocese de Pernambuco integravam um conjunto mais vasto que formava o fundo da chamada mesa da consciência e ordens um tribunal criado do século XVI para que nele ficasse descarregada o termo de Evo a consciência de D. João III no que tocava as questões do padroado Regio concedido pela Santa Sé sobre os territórios ultramarínticos desdobrada no Brasil a partir da instalação da corte a mesa da consciência e ordens processou de 1800 a 1828 considerável massa documental que embora incompleta conserva-se em vários códices e em quase 100 caixas do Arquivo Nacional nessas últimas as 59 miudamente examinadas miudamente examinadas reúnem os mais diversos pedidos de sacerdotes e leigos relativos a assuntos de religião desde a solicitação para ser provido como vigar em alguma paróquia ou como beneficiado no cabido quer dizer no conselho dos sete dispados da época até queixas diversas de eclesiásticos e fiéis como atraso no pagamento dos páragos atendimento inadequado do ligário ou conveniência de criar-se na hora paróquia à medida que progredia o levantamento para a tese eu passava a descortinar um extraordinário panorama das condições de vida e atuação do clero secular no Brasil das primeiras décadas do século XIX ao mesmo tempo graças aos pareceres emitidos pela mesa ao longo desses 20 anos envolvendo 1963 consultas e uma multidão de mais de 3 mil indivíduos surgia com clareza igualmente a prática política que a coroa adotava para o setor contudo do início quase ao fim nos bastidores de todas essas operações quer dizer na minha mente também experimentava uma angústia tenaz além da necessidade de estar disponível para compreender o que observava em seus próprios termos a maneira já recomendada pelo velho Rank como estabelecer uma exposição razoavelmente sistemática e emprestar significado àquela multidão de dados do que agora dispõe onde encontrar o conjunto de indagações ou se preferirem a hipótese que permitisse escolher os critérios a partir dos quais selecionar organizar e tornar inteligíveis as informações coletadas não conseguia atinar com qualquer teoria geral abstrata que ajudasse a essa altura conhecia certamente a expressão desse encantamento do mundo mas o universo liberiano ainda se mostrava por demais opaco para mim a fim de daí poder deduzir orientações valiosas a tábua de salvação proveia então da historiografia que já conhecia aquela que utilizaram para situar o seminário de Olino em seu tempo ou seja a que procurava caracterizar o chamado antigo regime com tais referências não se mostrava difícil compreender aquelas miudezas aqueles retalhos de vidas de padres e leigos muitas vezes trágicos outras vezes inusitados inseridos quase todos sem solução de continuidade na mesma sociedade tradicional dos séculos anteriores imunes aos ventos de mudança que sobravam da reforma protestante e pelo lado católico do concílio de Trento não obstante faltava algo sentia-me incapaz de explicar a razão ou os motivos dessa imobiliaridade pelo menos aparente na realidade prosseguia mirando a religião apenas como uma ideologia ou seja como alguma espécie de falsa consciência que estabelecia determinada perspectiva sobre o mundo embora se retirados dos antórios nem por isso impossível de substituir por outro mais racional como pretendemos o laço da ilustração entretanto a certa altura um acaso veio meu auxílio numa visita à lilaria Leonardo da Vite de grata memória do peito um deles um choc mão de mão uma história política da religião um volume compacto de 300 páginas vindo à luz em 1985 que jamais vira nem dele ouvir a falar cujo título imediatamente chamou a atenção examinei-o com cuidado desprovido de bibliografia trazia poucas matas de pé de pasta e nenhuma indicação sobre o autor Marcelo Goucher que eu desconhecia enquanto o sumário abria com uma sessão denominada historicidade do religioso e fechava com o religioso depois da religião percorrendo uma série de itens difíceis de interpretar à primeira vista preferi confiar no texto da quarta capa que começava aspas notável lacuna depois dos trabalhos pioneiros de Durkheim Max Weber Rudolf Otto no começo do século XX a religião permaneceu por assim dizer um terreno ainda a desbravar da reflexão sobre a sociedade em casa porém a primeira leitura revelou-se árduo as anotações ao texto sugerem que nessa tentativa inicial não cheguei nem mesmo ao primeiro quarto do livro de qualquer modo foi suficiente para emprestar uma nova dimensão ao lugar ocupado pela religião nas sociedades modernas e na brasileira em particular assim como o persistente interesse pela obra de Goucher embora certamente conhecida entre cientistas políticos essa perspectiva continua quase desconhecida pelos historiadores e talvez valha a pena tentar explicar como eu um historiador a vejo nascido em 1946 e só em 1980 de Ludebrat que fundou o Pia Novart no meio do campo intelectual francês porém a filiação cada vez mais nítida a linhagem de pensamento derivada de Raymond Aron ao aproximar-se do círculo de Nassau-Fillet para custo dicionário crítico da Revisão Francesa de 1989 colaborou despertou acusações de deriva para a direita e envolvê-lo em constantes polêmicas das quais parece gostar autor de muitos livros e artigos suas preocupações giram em torno como o Paulo do Fasson também da ideia contemporânea de democracia nascida do movimento de 1789 dos pontos de vista tanto histórico quanto político antropológico e outros como esclarece a obra mais acessível na Condition Historique uma série de conversas com dois colegas da Ecole de Autos Estudos em Paris suas reflexões sobre religião decorrem igualmente dessa matriz ao identificar no cristianismo ocidental a religião para a saída de todas as religiões e por isso capaz de abrir caminho para a democracia o gosto de formulações paradoxais como essa revestido por uma argumentação de caráter filosófico sem maiores evidências da enorme erudição que a subjage ao contrário do que se espera de uma reflexão fundamentada na história não agrada a todos os maldades e ignorá-la contudo significa a meu ver desprezar um raciocínio sofisticado e instigante para você o pensamento religioso concebe a realidade como articulação de um mundo visível em que se movem os homens com o mundo invisível das forças transcendentes que submetem os indivíduos ao que consideram uma vontade externa e mais forte que a deles de maneira equivalente àquela a que Enzika Torovic recorreu em os dois corpos do rei para analisar como a teologia política cristã sustentou o poder do soberano por vários séculos ao amparar o corpo mortal do rei por meio de um duplo que não morria jamais goxê enxerga o cristianismo como a religião que se mostrou capaz de separar de vez o mundo visível do invisível reabilizando a passagem da condição de heteronomia além dos outros para a de autonomia ou seja a saída da religião não significa para ele o fim da religião e sim a perda do poder que ela sempre teve de digitar amém com isso estabeleceu-se a condição indispensável para o estabelecimento da democracia esse cito poder dos homens tomando lugar da ordem definida pelos deuses ou desejada por Deus na impossibilidade de descrever em detalhes o processo como apresentado por Roger que conduz a essa gradual inovação dos últimos quatrocentos anos limito-me a destacar aqui alguns de seus aspectos para ele o ponto de partida encontra-se na reforma da igreja realizada pelo Papa Gregório VII no século XI como uma atualização da instituição frente às transformações materiais experimentadas na Baixa Idade Média pelas sociedades cristãs do Ocidente amparando-se no percurso do céu à terra feito pelo Cristo o movimento quebrou a unidade entre os mundos visível e invisível ao tornar a igreja a mediadora entre os dois e abriu assim a brecha por meio da qual tornou-se possível mais tarde separá-los de fato no século XVI as reformas constituíram o momento fundamental seguinte dessa direção quando os protestantismos questionaram a mediação da igreja e propuseram a salvação somente pela fé no crente perante Deus além de abalar a legitimação religiosa do poder político que as guerras de religião evidenciaram a novidade distribuiu entre sensibilidades religiosas ainda apegadas à visão tradicional em que o mundo invisível convivia com o invisível como a dos partidários da Inquisição daquelas sensibilidades que ao distinguir os dois passaram a buscar o melhoramento da estadia terrestre dos outros a maneira das políticas mercantilistas e adiante dos reformismos ilustrados melhoramento esse logo convertido na ideia de progresso e um pouco mais tarde como diz ainda Gaucher nessa autoconstituição do mundo humano no tempo que é a história nascida da experiência interiorizada da fé conhecida como devoção moderna essa nova sensibilidade religiosa desigualmente partilhada entre protestantes e católicos traduziu-se no inaudito esforço de cristianização que conduziu na expressão de Peter Burke ao triunfo da Quaresma no século XVII e XVIII combinado a concomitante tendência para uma alfabetização menos restrita esses impulsos fizeram com que o Deus ou os deuses que vagavam no mundo dos homens tendessem de um lado a refugiarem-se no foro interior dos indivíduos que ganharam assim em subjetividade e espírito crítico de outro a que esses espectros deixassem de habitar a natureza que convertida em realidade inanimada tornou-se passivo de exame pelas ciências modernas desenrolava-se a passagem da transcendência à imanência de que falou Jorge Gustavo da mesma forma surgia a possibilidade de ver a longa história da humanidade como algo mais do que uma série de etapas encadeadas direcionadas ao presente partia-se o conjunto em dois um antes e um depois e do vértice surgia a história como também compreenderam cada um a seu modo Roselic Gadman Lasley Poco Ariens na essência então a leitura de Gosteiro me abriu os olhos para as discrepâncias flagrantes que a documentação da mesa da consciência evidenciava em relação a esse processo no Brasil um pouco a maneira que o Marcelo escreveu Bruna com as fontes da Idade Média nessa ótica a permanência de uma sociedade de antigo regime ao longo do período que me intrigava significava a persistência de um mundo implantado onde o invisível prosseguia permeando o mundo visível pois a atuação da igreja portuguesa não se mostrara capaz de realizar a cristianização profunda da população rarefeita e em movimento dispersada por território imenso culturalmente mais diversificada do que a europeia por força da inclusão de várias etnias diferentes cujos representantes escravizados originavam-se de distintas regiões da África nem a coroa portuguesa frágil em suas bases na América negligente em conhecer seus domínios efetivamente presente apenas nas áreas mais rentáveis podia ajudá-lo pelo contrário no sistema de padroado em vigor na colônia cabia de recolher os dízimos o principal imposto e com ele sustentar o culto com novas paróquias proporcionais ao número dos fiéis erigindo os templos respectivos dotando-os das conveniências necessárias e provendo-os com sacerdotes qualificados a quem devia remunerar com o pagamento de uma compra para que exercessem atividade pastoral com dignidade ao invés até a mesa instalasse no Rio de Janeiro o tribunal preferiu reduzir as despesas ao mínimo deixando as tarefas evangelizadoras na maior parte as ordens regulares supostamente com recursos próprios ou capazes de obtê-los desse ângulo compreende-se o hiato que 1759 estabeleceu com a expulsão dos jesuítas dessas corporações a mais rica a mais disciplinada a mais disseminada e a mais afinada com os ideais de teto vejam-se alguns exemplos ao passar a funcionar no novo mundo a mesa da consciência acordou para a fragilidade da armadura local da igreja e passou a provar de maneira bastante sistemática o desnebramento de paróquias também denominadas de preesias mesmo assim por volta de 1828 elas não deviam passar muito de 600 tal número provavelmente significava um paroco para cada 6 ou 7 mil armas proporção muito superior a de Portugal e de outras regiões europeias além de inviável para o atendimento adequado aos fiéis sobretudo quando se observa a dispersão da maior parte da população pelo interior se a quantidade reduzida de freguesias mostrava-se um empecilho à cristianização sistemática a das apenas sete séries episcopais também não contribuía para assegurar a vigilância recomendada sobre o clero ainda mais quando caracterizadas por longos períodos de vacância do titular e de intensas disputas entre integrantes dos capítulos por sua vez o número irrisório de seminários o pequeno engajamento dos bispos com essa instituição chave das reformas tridentinas até a criação daquele de Olinda por Azevedo Coutinho e do Edicentos tornavam muito deficiente a formação da maioria dos sacerdotes que tendiam a não se distinguir de suas ovelhas fazendo negócios participando de festas constituindo famílias numerosas tais comportamentos reduziam-nos a ministros do mundo invisível e viabilizavam o papel de mediadores que devia caber-lhes de maneira a deixar evidente a diferença dos dois universos já os fiéis por sua vez desamparados de todos conservavam o olhar as crenças e as superstições do passado como captou magistralmente Cândido da Costa e Silva em roteiro da Vida e da Morte para eles o importante que exunisse o acesso garantido ao pasto espiritual quer dizer aos sacramentos da igreja dispensados pelo cura diligente a fim de assegurar a boa morte e a chegada sem sobressaltos ao paraíso custados devidamente dispostos foi somente ao apagar das luzes do prazo de que dispunha ao redigir as carreiras uma curta conclusão da tese que as leituras anteriores vieram combinar essa leitura de Goucher para revelar todo o alcance de seu argumento tendo considerado pelos olhos da mesa da consciência as relações entre igreja coroa e religião na América portuguesa surgia com nitidez o problema de até que ponto a região fora efetivamente cristianizada e se não o fora como apontavam os indícios tornava-se difícil supor na ótica do autor francês que a volátil cultura política de 1822 tivesse sido capaz de substituir do dia para a noite a concepção tradicional da estruturação religiosa do mundo humano por outro em que os indivíduos assumiam o papel de protagonistas no lugar das forças transcendentes a quais há séculos atribuía-se a manutenção daquela sociedade supostamente imóvel em que o horizonte de expectativa pouco se distribuía do seu campo de experiência dito a sei a queimar roupa parece que estou descartando o enorme esforço conduzido nas últimas décadas para reconsiderar a importância dessa cultura política que nasce do movimento liberal de 1820 incluindo os trabalhos de tantos aqui presentes not least de Lúcia Pastros minha mulher nada disso quero apenas assinalar o quanto boa parte das antiguidades verificadas nessas publicações podem decorrer da persistente presença de um mundo encantado por força da precária atuação da igreja na América portuguesa travada tanto pelo lugar que o santo ofício ocupava no reino quanto pelo caráter periférico da terra aos olhos da corte quando ainda quanto ainda pelas limitações que o padroado impunha através do tribunal estudei eu tinha programado mostrar aqui três ex-votos da pesquisa que eu fiz mas o tempo está meio curto eu vou mostrar essa é a primeira é de 1920 está na coleção de Congonhas do Campo Minas Gerais a legenda diz mais ou menos aqui não é muito fácil de ler milagre que fez o senhor bom Jesus de Matosinho ao inocente Godofredo por ter engolido um cravo paulista havendo este sem esforços não saindo este sem esforços dois intestinos com auxílio do mesmo senhor soledade primeiro de junho de 1920 1920 o que eu vou chamar a atenção desse pequeno ex-voto o grau de fantasia em comparação com a realidade olha o tamanho do prego do tamanho da criança é um delírio se vocês compararem na França nessa época você está colocando plaquinhas de mármore com escritos para homenagear os mortos na primeira guerra então tem aí uma distância grande o segundo o segundo é esse que é de âmbito dos reis Rio de Janeiro provavelmente do século XIX não tem data e na realidade ele é muito engraçado porque essa população de de angra que apresentou esses dez votos provavelmente eram originários eram de classes muito humildes eram de camadas muito humildes e o resultado disso é que tem certas características mas eles tendem a voltar à religião tradicional e nesse sentido ao pintar os olhos ao pintar um seio ao pintar uma perna doente e assim por diante o que eles estavam fazendo na realidade era transformar o ex-voto que Trento tinha imaginado como uma purificação daquelas superstições pagãs num amuleto outra vez voltava a ser um amuleto sobre a forma pintada e o terceiro para mostrar como é que a coisa é geral esse que é o mais bonito que eu conheço fantástico está na igreja da glória ali atrás do Pedro e que é um tombo que o D. Pedro leva ainda em 1823 ou 1824 e que vai ficar pronto em 1826 pintado por dois tonéis um morre no meio caminho o outro termina nunca sei o nome dele é tudo Felix alguma coisa etc e tal quer dizer a sofisticação desse quadro chega ao ponto que aqui no cantinho inferior esquerdo você chega a ter uma legenda que é comum nos ex-votos pintados e que é a grande vantagem deles mas isso aparece em latim a legenda está em latim e descreve é típico tudo característico descreve a queda de D. Pedro o anjo socorrendo enviado por Nossa Senhora a Leopoldina invocando a Nossa Senhora etc 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 portanto isso é para dar uma ideia do quanto que esse encantamento essa presença de uma certa visão tradicional da religião estava presente ainda nesse momento e assim eu posso então concluir em torno do casamento político da época da independência sem dúvida membros das elites culturais e políticas não ignoravam o que se passava na Europa e nas antigas colônias inglesas da América assim como dispunham de acesso a obras estrangeiras das quais extraíam ideias e modelos para o território que viviam ao produzir essa experiência primeiro na multidão de panfletos e periódicos circularam então e segundo nas pressões conselhos e movimentos com que cercaram o regente D. Pedro e demais autoridades criaram de forma acelerada uma espera pública inédita mas bem por isso com características muito distintas daquelas que processos bem mais longos fizeram surgir em outros locais até no uso da força quando os desacordos chegavam a algum passe entretanto falavam em nome de quem a quem representavam se não a tênue faixa constituída pelos principais setores econômicos delas camadas médias urbanas engrossadas com o estabelecimento das instituições da monarquia na cidade pelos poucos interesses provinciais com condições de recuar nesse teatro de poder da época que era o Rio de Janeiro se representaram outros grupos esqueceram de lembrá-los na constituição de 1924 e na legislação promulgada para o país que criavam afinado isso sim com seus próprios interesses entre mentes a grande maioria da população a começar pelos escravizados continuava vestir para homenagear o fábrico o Paulo citou a túnica rígida do passado inesaurível pesada e sufocante de um mundo encantado do qual não parecia haver saída desse ângulo compreende-se igualmente depois de ter servido de ornamento para as elites no século XIX e primeiras décadas do XX o atraso com que a história profissionalizada ingressou nesse ambiente paustofóbico uma vez que para finalizar com o Gostê ainda uma vez nada mais contrário ao pensamento de acordo com a heteronomia mais contrário ao pensamento de acordo com a heteronomia do que o pensamento de acordo com a história tal como se forjou depois do 1750 muito obrigado obrigado você professor Guilherme por favor Marcelo Paulo Henrique cheguem mais temos tempo temos algum tempo para que os presentes possam fazer perguntas levantar questionamentos aos expositores quem se habilita direto para o almoço bom eu colorei a mesa por vários motivos alguns pessoais íntimos não acadêmicos mas puramente psicológicos e sentimentais outros tudo ficou meio misturado eu queria fazer algo que me chamou a atenção na fala do Guilherme foi essa tentativa que eu achei muito interessante de tentar juntar sobrepor há uma longa experiência historiador profissional de mão cheia um homem que trabalha com arquivo de verdade que não fica lendo a partir de uma lente teórica pesada pesada no sentido teoricamente densa que foi o caso do livro do Guoxê Guoxê é um teórico que também me agrada me espantou muito desde a primeira vez que eu li aos 20 anos e eu acompanho tudo que ele escreve eu achei esse seu exercício sensacional esse é um comentário mesmo e uma pergunta porque eu acho que faz tudo sentido o que você está dizendo a partir da perspectiva da ideia de que na periferia digamos assim parece que as condições da própria digamos cristianização que você pressupõe deveria haver na Europa no momento da transição do antigo regime para o governo constitucional e representativo ela própria não era exatamente não correspondia a esse arquétipo eu sei que esse é um tema que ele é caro mas eu não tinha visto essa aplicação teórica tão tão forte tão marcada eu fiquei pensando se você andou lendo claro que você andou lendo mas eu fiquei lembrando muito na verdade de um autor que eu estou lendo muito ultimamente por conta do curso que eu estou dando que é Gilberto Freire só a casa grande está no bar não, não, pois é o que eu estou achando engraçado é que quando eu estou lendo a literatura dos anos 50 até dos anos 80 de Gilberto Freire quando ele está falando desse espaço que ele chama de luso tropical quando ele fica discutindo a forma como se articulou na colonização das regiões da África da Ásia esse mundo que ele diz que é o mundo que o português criou quando ele se refere aos aspectos religiosos porque quando ele diz como se colonizou esse espaço ele se refere sempre a família patriarcal e fala da religião mas quando ele fala da religião ele não está se referindo a igreja como instituição ele fala é claro que é um espaço que é cristão mas como é mas não é a igreja como instituição na verdade é uma certa forma de cristianismo que se adapta a essa região da forma como a colonização se deu e que eu acho que se encaixa da maneira como você descreve dessa mistura que não é só a questão de ser sincrética na verdade ela tem a ver com uma forma de experimentar o cristianismo que é própria desse espaço periférico que foi ocupado por Portugal que ele chama na verdade de cristocêntrico ele não chama de cristão que passa por essa adaptação e persistência de formas mais um positivista diria fetichista um competiando de experimentar a vida religiosa por isso eu acho que se a gente até pode conversar depois que eu acho que tem alguns elementos ali que coincidem exatamente com isso que você está dizendo e podem levar mais adjeto essa reflexão que eu acho fundamental para entender mesmo se não a natureza mas talvez a extensão dessa cultura liberal entre aspas moderna que a gente vai recepcionar na época da independência e as suas continuidades depois eu mesmo também confesso que sem estar com esse olhar quando eu fui ler as máximas do Marquês de Maricar por exemplo meu Deus do céu que não é nenhum antigo regime total ainda em 1848 quer dizer dá para ver que em volta dessas instituições entre aspas modernas ainda tinha uma nostalgia danada do antigo regime ou a persistência de um tipo de concepções políticas que ainda eram tributárias de um período muito anterior que ano é que você vê 2022 esse texto que você vê Marquês de Maricar fica por aí não você tem que ficar nudo você tem uma opção de coisas que aparentemente são incompreensíveis entendeu acho que é interessante pensar era isso obrigado obrigado quem foi que foi o Gabriel? sim muito obrigado por as três ponências disculpa que falem em espanhol a pergunta é para Marcelo interessantíssimo a reflexão sobre José Lec e acho que as três ponências abrem muitas perspectivas para depois o resto pensar esta articulación que propõe entre o pensamento político e historial de Deus respecto a Koselec Historia Social e Historia Conceptual como veis porque ali eu acho que tem um problema para pensar o próprio Koselec com que é o que entende Koselec por Historia Social que queda ali como em no aire então não há ou como como é tu leitura do uso de Koselec de Historia Social porque em algum ponto pareceria contradictória em quanto a por um lado para Koselec toda Historia é Historia Conceptual toda Historia é Historia Significada e por outro lado Historia Social pareceria como uma instância externa a essa Historia Significada então crees que ali há um problema metodológico epistemológico ou resulta consistente a proposta de Koselec porque me parece que aí há também um desafio para justamente pensar os límites da Historia Conceptual de Koselec e instalar a vezes outras alternativas como Blum e Mander ou nismo 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 Obrigada Queria primeiro agradecer a todos esta estreia desta manhã que tem sido muito rica e também por me receber aqui Só dois comentários muito breves Posso começar por um canhão porque é exatamente nas sequências o que o Christian disse que é que eu acho e na verdade é só um comentário que não é para o Guilherme que está mais do que familiarizado do que eu vou dizer mas para todos nós refletirmos que é a história da Guerra Civil Portuguesa da primeira metade do século XIX é um exemplo claro do que você estava falando a força do Miguelismo tudo aquilo a gente não sabe não tem estatísticas para dividir que parte de Portugal estava de um lado e que parte estava do outro mas é toda uma cultura política completamente do antigo regime e não é então aí não é não é você dizer nada e depois é isso você mostrou os votos de 1920 mas você vai nas igrejas portuguesas anos 30 anos 40 anos 50 durante o Estado Novo está cheio desse tipo de coisas está cheio e enfim e é incrível e também e você claro já leu mais do que eu que se você olhar a história da da França manteve sempre estavam fazendo placas de homenagem aos aos mortos na primeira guerra mas se você tem uma facção conservadora católica na França nessa época também esse domínio muito forte por isso enfim é só isso não tem nada a acreditar é só isso são mais informações claro que sim e pro para o Paulo estava só pensando que é verdade que vocês aqui no Brasil têm desenvolvido muito mais essa teorização a propósito da inadequação entre ideias e realidade vocês fazem um trabalho mais de fundamentação teórica até muito mais sólido do que aquele que a gente faz no Portugal como que dando cultura política como sentiorização enfim eu acho muito interessante eu aprendo isso sempre muito quando eu venho aqui no Brasil ou quando eu leio textos vossos sobre isso mas eu estava pensando estava te ouvindo e pensando que tenho feito muito a propósito de outros projetos outros caminhos de investigação que eu estou seguindo sobre a história das mulheres e é assim tudo o que você disse é muito interessante também começar quer dizer cruzar isso com aquilo que é a história da família a história da vida privada tem feito a propósito da diferenciação entre esfera privada e esfera pública e a necessidade de politizar a esfera privada não é e se vocês vão falar de ideias fora do lugar então toda a Europa também está assim porque as mulheres estão todas fora do lugar do político não é e é preciso lembrar mas sem medo de ser acusada de radicalismo que tem que fazer esta história não é de uma cidadania que só chegou a metade da população e que toda essa atualização que já foi desenvolvida cabe e deve ser incorporada integrada também nesta dimensão e o problema é que às vezes ela já foi feita numa dimensão das teorias feministas que depois tiveram dificuldade de entrar na historiografia e isso fica assim meio arrolado mas que é tempo de respirar fundo e deixar as coisas fluírem porque só vai ser melhor para todos mas é isso enfim não foi nenhuma pergunta são só comentários que as vossas apresentações me suscitaram obrigada bom proponho o que a gente para manter o cronograma do evento então a gente faça na mesma ordem das apresentações uma rodada agora de reações dos autores as perguntas comentários e provocações começando por você Marcelo muito obrigado pela pergunta que eu acho que eu não sei responder mas vou tentar eu tenho impressão que a limitação que você se refere é menos teórica do que do ponto de vista existencial para Kosele porque os últimos anos esse texto mesmo fala de semiótica esse texto aqui fala de um conjunto de outras linguagens que não são articuladas conceitualmente nem pelas palavras e nos últimos anos nós sabemos que a Zé estava estudando fotografia e monumentos então a sensação que eu tenho é que estava tentando expandir essa noção de história que ele traz para cá mas você me pergunta como é que eu leio eu leio de uma maneira muito simples a ideia de história social porque eu leio do ponto de vista antropológico eu devo estar errado provavelmente não apoiado não apoiado para o antropológico ou errado é o errado ou antropológico como você acha que eu cheguei tão longe pelo seguinte eu tenho pensado muito e talvez isso tenha me feito interessar por esse texto em particular nas condições ambientais planetárias geológicas da nossa experiência que em geral nós simplesmente ignoramos a discussão recente sobre o antropoceno por exemplo todas as críticas que estão sendo feitas vem apontando para o fato de que tudo isso que nós chamamos de civilização nos últimos 10, 11 mil anos inclusive a famosa revolução acrícola só foi possível porque há um conjunto de fatores climáticos que geram um tipo de estabilidade associada à época do holoceno que nós até recentemente nem pensamos sobre isso que permitiu que a agricultura se desenvolvesse do modo como se desenvolveu então eu fico sempre pensando as condições anteriores em linguagem e as condições de possibilidade da existência da própria agricultura por exemplo como um tema que tem me interessado hoje e pensando que espécie é essa que vive no planeta há tão pouco tempo e que foi capaz de produzir uma destruição da biodiversidade nos últimos 40 anos 50 anos desde o final da segunda década mundial que é muito superior ao que foi produzido nos últimos 66 bilhões de anos que foi a última extinção produzida pelo meteorólogo que terminou com os dinossauros eu tenho pensado desse ponto de vista que me leva a apreciar muito o modo pelo qual o Kozelek trabalha com a zoologia e ele o Kozelek vai dizer por exemplo que o animal sabe perfeitamente o que é o dentro e o que é o fora que a lioa quando está com seus filhotes ou qualquer fêmea com seus filhotes quando se sente ameaçada pega seus filhotes e leva para dentro de uma caverna que os animais sabem o que é o em cima e o embaixo então eles têm um sim eu ia dizer uma noção mas não deve ser uma noção de hierarquia que faz com que a gazela fuja do leão e não o contrário e quando ele produz essas distinções extralinguísticas pré-linguísticas que incluem a zoologia e que eu estou tentando pensar do ponto de vista também do meio ambiente do planeta é isso que eu estou interessado hoje em dia como condições de possibilidade da existência da própria história e do fim da própria história também para pensar o tempo do fim tal como o Gunther não dispensa a partir da a partir da bomba atômica não é? é como se José estivesse nessa produção de determinações do pré-linguístico que inclui a zoologia que inclui os animais especificado no âmbito do humano do antropos e esse âmbito do humano é o intersubjetivo é o interrelacional que simultaneamente produz a linguagem por um lado e aí tem uma referência aqui nesse texto ao século XVIII uma referência escrita a Rousseau a Vico e a Herder três produtores de ensaio sobre a origem da linguagem que embora na sua diferença específica cada um deles com uma proposição distinta para a Herder o ser humano já nasce com a linguagem para a Rousseau ela se constitui no tempo da própria experiência acho que para a José também como é que é a experiência propriamente humana que desenvolve um tipo de linguagem que é conceitual sem recusar que a experiência ele mal produz um conjunto de outras linguagens que não são conceituais então eu leio assim do ponto de vista do que ele chama de antropológico do que ele chama de metahistórico que talvez seja uma definição muito interessada minha nesse sentido mas eu sempre leio nessa referência e acho que ele vem buscando mais para o final da vida bom desde o texto dos sonhos sobre os sonhos dos judeus em campos de concentração que é uma coisa extraordinária que ele vai para aquele congresso de história dos conceitos e apresenta um trabalho sobre o sonho que é uma coisa que não tem conceito nenhum então a sensação que eu tenho é que ele está o tempo todo ali no limite disso mas para responder a tua pergunta até onde eu consigo eu sei que é uma resposta muito precária eu sinto assim mas tal como eu leio eu não sou exatamente cozeriqueano eu sou eu sou batafoguense no máximo meu único defeito puxa obrigado e ex-alume é assim a gente faz essas coisas assim apoiado só que o Cristiano é a América não apoiado então eu leio desse ponto de vista que é um ponto de vista muito pouco profissional dentro da historiografia eu sei disso eu na verdade não sou historiador profissional nunca fui eu sou formado aqui nessa casa em ciência política eu fiz história na minha graduação e por acaso na época que eu quis fazer o meu mestrado não tinha muito como estudar pensamento político eu tive dificuldade de encontrar uma instituição e acabei vindo para cá estudar pensamento político aqui e acabei me apaixonando pela teoria política então eu olho daqui mas imagino que seja do ponto de vista a historiografia é uma resposta precária agora ao mesmo tempo quando eu ouço o Guilherme apresentar o trabalho dele eu acho que o Guilherme está fazendo o que o José sugere que é para você fazer não dá para você lidar com o pensamento político a partir da leitura dos textos apenas sem considerar por exemplo esse encantamento que ele está dizendo aqui e esse encantamento não se revela apenas pelos textos pela linguagem formal ele se revela aliás ele mostrou os eslotes na cozerinha então ao mesmo tempo eu acho que isso aqui constitui o social de uma maneira mais abrangente acho que eu não te respondi mas eu consigo fazer agora isso na verdade não tem propriamente uma resposta mas apenas uma reação dizer que eu concordo integralmente com você Isabel eu acho que enfim quando eu chamei atenção para aquelas duas dimensões em que o trabalho de uma abordagem histórica da teoria política deveria enfrentar propriamente a dimensão da interpretação de outro lado a dimensão da compreensão daquela como é que eu vou dizer isso da compreensão daquelas promessas que essas representações sobre o mundo político realizam ou não realizam realizam de modo incompleto na verdade é que por isso talvez a opção pela palavra democratização e não democracia é isso a dimensão crítica de uma abordagem histórica da teoria política é a dimensão que revela esses digamos assim esses processos incompletos de cidadania de direitos de participação que as representações gerais do discurso constitucional sobre regime representativo cidadania democrática essas coisas elas não são capazes de aprender do ponto de vista normativo puramente então eu acho que sem dúvida nenhuma eu acho que eu vou brincar aqui com já que a professora do Cidimarese está aqui eu vou brincar com o Justiniano José da Rocha a gente teve a ação tinha um momento do pensamento brasileiro que aliás é voo do Cristian você tinha um momento da ação que olhar para a história para a teoria política era só olhar para a história crítica a história era só lugar da não realização da emancipação e aí vem toda essa literatura que a gente enfim eu citei o Faolo Schwartz quer dizer a gente pode criticar mas ali não é só crítica também há um lugar aquilo ali na interpretação sobre o processo de constituição de um pensamento do Brasil você tem outro momento outro momento que eu vou brincar aqui a ação reação e transação da recepção desse material histórico que é a história esse aporte da história do qual Marcelo é um dos protagonistas Guilherme Lúcia são protagonistas de trazer essa discussão de Marcelo sobre tudo porque está na teoria política de modo mais direto não tem como dizer também que isso que o Guilherme está fazendo não deixa de ser teoria política mas enfim é o programa que tem uma área de teoria política então trouxe esse material da historiografia para a gente pensar o problema do contexto das linguagens reagindo um pouco a essa abordagem da teoria que era só olhar para a história e aí é só o incompleto não realizado a máscara da dominação da ideologia colonial das elites das hierarquias agora você tem que fazer transação quer dizer a gente precisa recuperar entender essas dimensões não realizadas desse projeto desse projeto de uma cidadania democrática seja pela necessidade histórica e teórica seja pela necessidade do momento que a gente vive quer dizer e aí você tem que dar dar voz e entender o que são essas franjas a demanda das mulheres por representação projetos e tentativas ideológicas de recrudescer ganhos democráticos fundamentais do ponto de vista teórico toda essa discussão sobre o papel que as novas direitas têm em avançar com projetos ideológicos de recrudescimento democrático enfim estou reagindo de modo bagunçado aqui mas eu queria só dizer que eu acho que é um desafio que me atormenta e como é que a gente absorve isso do ponto de vista teórico tenta conciliar essas duas dimensões a dimensão da história com a dimensão da crítica estou falando muito crítico crítico porque eu acho que eu sou teórico crítico e a gente começar a ficar preocupado mas é isso obrigado Isabel não sei muito bem como responder para vocês na verdade vocês não fizeram alguma pergunta eu tento a concordar o que eu posso fazer é contar uma historinha todo historiador adoro uma historinha eu tenho dificuldade enorme com as abstrações do Paulo e do Marcelo para não falar do Francisco e do Gabriel esses ficam completamente fora da minha alçada a história é do meu pai meu pai era oficial de marinha que saiu da escola naval por volta de 1940 e embarcaram no navio que o comandante gostava de ir para a Bahia da Ilha Grande ali em Agra dos Reis e fazer o navio entrar e sair nas diversas enseadas para treinar a tripulação nesse 1940 claro que movimentar um navio era um navio mais ou menos grande devia ser um negócio difícil de treinar a tripulação isso supõe numa dessas enseadas papai contava que o navio foi de ouro e de repente sai da margem um um senhor negro já de cabelos brancos veio remando até o navio e chegou junto começaram a conversar com essa daqui a população toda armada ali na namorada e lá pelas tantas o senhor lá de baixo pergunta e sua majestade o imperador como vai? Bom rigorosamente conforme o planejado queria Marcelo Paulo Henrique Guilherme agradecer imensamente aqui vocês protagonizaram uma mesa profundamente instigante acho que esse evento teve a mesa a primeira mesa que mereceu uma mesa realmente sensacional a gente adoraria ficar mais tempo debatendo sobre os pontos que vocês levantaram infelizmente temos um cronograma a cumprir antes de me despedir de todos eu queria apenas aproveitar para mais uma vez levantar todão então agora é o Botafogo de futebol legado bom dia a gente chega lá Marcelo obrigado a todos aqueles que participaram aqui pelo Youtube o evento volta a 1h30 da tarde bom almoço a todas e todos muito obrigado obrigado